Fala meus queridos, beleza? E hoje já saímos para mais uma aventura Vamos subir o Morro da Pedra Branca Em São José, Santa Catarina É isso aí, um morrão top pra caramba E pra quem não me conhece, meu nome é Douglas E esse é meu diário de aventuras E quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve Aciona o sininho, me segue lá no Instagram Também, pra umas fotos marotas Aí galera, tamo aqui no estacionamento Bem grandão o estacionamento aí, ó É pago 7 reais o estacionamento Baratinho, né? Tem aí, tem um senhorzinho que tem um negócio de caldo de cana Aqui também, pra quem gosta de caldo de cana Depois do rolê, do cansaço lá De subir Aí chega aqui, estaciona Então, um caldinho de cana, come um pastel É, isso aí, vou mostrar tudo a trilha pra vocês Aí galera Aqui, o estacionamento a gente vai voltar Um pouco aqui pra fazer a trilha Vamos embora Ó, puxamos o carro lá, passando esse portão de volta Bom, já faz um pouquinho do estacionamento A trilha Aí a gente vai voltar É só uma subida aí É só uma subida de nada É só uma subida Estacionamento Vocês estão vendo aqui, ó Tá tudo aí, ó Informações Não, não Dá um pausa aí, dá uma olhadinha bem Aí tem aqui, ó Outra plaquinha aqui, ó Tá vendo, ó E a gente vai pra lá Deve ser uma trilha mais ou menos Do médio, assim De fácil a médio Aí, vambora Porque eu vou mostrar tudo pra vocês aí Vamos acompanhando Vamos o Dali, né Domingou, não é aquele jeito Aí galera, aqui ó Tem um negócio das trilhas O buraco do boi aí Tem uma história Também que é um pouquinho pra frente Que já Vocês vão lendo aí tudo isso aí, né Caminho da Batatã Pelo jeito a trilha é bem abertinha, né Talvez peste um pouco mais pra cima Mas ó Bem tranquilo, né Porque parece que é uma das mais conhecidas aqui Da região aqui De São José Essas partes aqui Aí galera, pelo jeito A inclinação já vai aumentar mais Bem rápido, tá Aí ó Pelo jeito Inclina bem rápido Tem uma zentradinha aqui Mas isso aqui é normal Vocês vão olhar aqui Sempre que seguir o mais maior Aqui é uma estrada principal Vamos embora O desnível do terreno Também assim, mas Não tem muita dificuldade Técnica no meio do caminho Só A mesma é a altitude Que começa A aumentar bastante Hora pro topo, vambora Bora, meus queridos Aqui Acho que o tempo tá meio Meio fechado Tá meio Mas tá bom Tá bom de fazer trilha Tá fresquinho Não tem Não tá muito quente Sabe que o tempo Vai subir, soa demais Não sei o que Cansa demais Assim, tá bem tranquilo Aí galera Um pouco mais pra cima Aqui ó As árvores já Fecharam bastante aqui Mas é bonito pra caramba A paisagem aqui já Ó Vou fazer trilha sempre De uma botinha Pra cuidar com o calcanhar E tal Não torcimos nada É sempre bom ter Cuidado no meio do mato Quando a gente tá E tal Pra não acontecer Alguma coisa Que ser socorrida Aqui tem Ó Pra ser bem fácil De seguir a trilha Tem umas demarcação E tal Aí galera Segundo o que eu li Essa trilha aqui Era usada Assim Conhecida Até pelos índios Os índios usavam Essa pedra Que é gigante Que tem lá no topo Por isso que é Pedra branca Que não tem nada De branco Não tem nada De branca pedra Mas Não dá lugar Aí Os índios usavam Pra se localizar Onde eles estavam Sabe Foi que eu li Eu li De uma pesquisa No Google No senhor Google Tava contando Que os índios usavam Elas pra se localizar Saber onde estavam Se estavam perto Do oceano Porque era mais fácil Sobreviver Não sei o que As coisas assim E tal Tá chegando aqui Ó A gente vai Vim aqui A gente vai cortar Pra fazer outra trilha Aqui ó Tem a plaquinha aqui A gente vai pegar Essa trilha Essa trilha aqui A trilha da bica Do Dé Que é bem mais curta Olha só Olha aí Vim mais curta Essa Essa aqui É a trilha Da bica Do Dé E essa aqui É a outra Que dá pra fazer Tá ligado Mais a distância Tem o tempo De 45 minutos Até aqui Depois chega aqui em cima É bem mais curtinho Tem toda a história Aqui também Se quiser ir ler Também Dar um pause E ler Essa aí A gente pega pra cá Pega pra cá Vai embora Botaram um bumbuzinho Ó Bem feita Pra correr bem a água Aí ó Também 500 Bem massa Só pra pra caramba Tomar uma vinha daqui Deve tá bom Ó Vamos lá A gente vai voltar Pra essa trilha aqui Que é a mais longa Mas eu acho que ela é mais Tranquila pra subir aqui A gente vê já A inclinação é bem mais rápida Mas é rapidinho Já chegamos aqui Aí vamos continuar Pra lá Agora é rapidinho Pra chegar no topo Bem legal Ah, vou falar pra vocês Deem uma história Aqui da trilha Da bica do pé Do deck Porque é bem legal Bem legal De saber os negócios Aqui Bem interessante Bora galera Seguir pra cá Agora Mais uma marcação Da galera E vambora Aqui já tem mais pedra Tem um pouquinho mais de pedra Vou perguntar um pouquinho Mas é uma trilha bem simples Bem fácil Como eles falam É mamona ou chupeta? Aí galera Cheguei aqui Na nossa encruzilhada Aí nesse sertão de Marroio Foi onde a gente veio Esse daqui Essa colônia de Santana Aqui foi É outra entrada Que dá pra subir pra cá também E aqui Esse aqui pra lá Aí é o cume A gente vai subir pro cume Vambora Os finais Pra chegar no cume Depois do empenho Vai vir a recompensa Chegamos no topo aqui Caralho Coisa mais linda Aqui em cima Vocês vão ver Que eu vou mostrar tudo pra vocês Pegaram a visão aí Olha só que top Alto pra caramba Muito sinistro Aqui o lugar Olha a altura aí Galera Chegamos no topo aqui Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar É isso aí meus queridos, vamos sendo por aqui esse rolê Quem não é inscrito no meu canal se inscreve, assina o sininho Me segue no Instagram também, Diário de um Aventureiro É isso aí, é nóis, até a próxima aventura, falo, valeu